O crime aconteceu dentro da unidade de saúde Manuel Gomes, que fica na avenida Historiador Pereira da Costa, que é a principal do comércio do Centro do Cabo e ao lado de duas escolas infantis. De acordo com testemunhas, por volta das nove e meia da manhã, a vítima estava sentada nessa cadeira, aguardando para ser atendida, quando um homem entrou sozinho no posto e começou a atirar. Quando chegou aqui, foi colocado pela cadeira, ele estava aperreado para fazer isso aí. Aí o que aconteceu? Eu fui dentro da situação, vi se dá para fazer alguma coisa. Foi quando os caras chegaram, o cara chegou aqui e atirou nele. Um cara só, né? Só foi um cara. Ainda de acordo com a testemunha, mesmo com a perna quebrada e com ferros instalados nos ossos, a vítima ainda tentou correr para esse corredor. Mas depois de levar quatro tiros nas costas, caiu e acabou sendo executada com um tiro a queima-roupa na cabeça. Prescorreu para esse corredor aqui e caiu ali. Não estava aquela mancha de sangue lá. Foi muito tiro? Foi uns cinco tiros, mais ou menos. Marcas de tiros ficaram na cadeira e na parede da recepção. Segundo a testemunha, o posto estava lotado e o pânico foi generalizado. Tem a criança, tem a pessoa de gestante também, idoso, tem um monte de gente. Os peritos do Instituto de Criminalística recolheram a muleta usada pela vítima, projéteis calibre .38 e nos bolsos dele uma pequena quantidade de maconha e R$ 250 na carteira. O homem foi identificado como Douglas Henrique da Silva, de 24 anos. Ele já teria passagem pela polícia e, no último dia 3, teria se envolvido em uma troca de tiros com policiais do 18º Batalhão e acabou sendo atingido na perna. Ele recebeu alta do posto de saúde no dia 6 e havia voltado nessa quarta-feira justamente para fazer o curativo do ferimento. Aparentemente, a vítima já tinha algumas passagens pela polícia. Chegou, inclusive, a trocar tiros alguns dias antes. E, ao que parece, um rival aproveitou a oportunidade que ele estava no posto de saúde para ser atendido e acabou efetuando os disparos.